Fala pessoal, beleza? Oi, marmotinhas lindas! Estamos em mais um mapa de desafios de Lucky Blocks feito pelos marmotinhas! E desta vez o mapa foi feito pelo Eric Pedro, muito obrigado Eric! E começa num lugar bonito, laguinho aqui tem uma homenagem ao pessoal do Union, Jasmine Jr. Mamacinha e eu, todos bonitinhos reunidos aqui. Mas amor, a fofura passou, o momento belezura passou, agora é hora de brigar. Entre na sua caçinha. Você sabe que isso foi sacanagem, né? Foi, foi da maldade. Você sabe que isso foi sacanagem. Bom, vamos pegar aqui os nossos itens primeiro, gente, e o livro de regrinhas. Olha, a cascadinha tá aqui! Pois é, a senhora cascadinha tá aí, né? A senhora cascadinha linda maravilhosa. Vamos ver aqui, livros de regras. Regras, The Spawpoint, já fiz. The Keep Inventory, já fiz também. Faça o que as placas mandarem. Sim, senhor. E se divirtam-se a si mesmos. Muito obrigado. Próxima baratinha. Boa sorte, T-Luke. É isso aí, boa sorte. Eu vou ver aqui a boa sorte, T-Luke. É movimento mato. Eu vou usar a minha cabeça, cara, vou usar a minha cabeça, porque é mais engraçado. Beleza, vamos reservar você. Você fica aqui, você fica aqui, você aqui. Amor, a senhora tá por aí? Momo, já vem com as maledicências as suas. Eu tô por aqui, ué. Tô só esperando você sair. Momo, por que você tá maledicente, Momo? Enfim, posso começar? Pode. Lembrando, galera, se vocês gostarem, largue o like maravilhoso de vocês aí embaixo. E deixa também hashtag T-Luke ou hashtag T-Indinha, pra quem vocês estiverem torcendo aqui que seja o gran vitorioso. E valendo! Ai, que raiva, não! Eu estava preparada para te matar você. Momo, você nunca vai ser tão maledicente quanto eu. Não, droga! Não vai, não vai também. Agora você vai ver o que é bom pra tosse. Cadê você? Cadê você? Eu vou na frente, já. Nossa, você me acertou fogo, só que acho que eu tava em proteção contra o impacto. Você tá errado, você tá errado. Ai, você tá aqui! Ai, você tá aqui! Filha da mãe! Eu vi você. Eu ia ter que ser o cascudinho ainda. Ai, eu tava te batendo com o cascudinho também. Vai, chega, chega de maledicência. Vamos avançar isso aqui. Não, quase caí, velho. Quase caiu no começo. O que que é aqui? Hum, many cards. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sai fora! Sai fora! Opa! Nossa, errei. Peraí, sai, sai. Ai, socorro! Não, não, não. Deixe o pop-point. Deixe o pop-point, peraí. Não, cadê? Não, eu não tô com o pop-point escrito. Não, 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 não. Ai, você escreveu? Não, vai aqui. Ai, isso é tão legal. Sacanagem! Você conseguiu saber? Não, né? Filha da mãe. Peraí, vai, Lucas. Mamô! Dessa vez é minha vez. Dessa vez é minha vez. Será? Será que o Mamô vai ganhar a primeira? Olha o que já apareceu. Não, socorro, socorro. Nossa, velho. Pule errado. Mamô, você viu que já apareceu um lock block gigante pra você, né? Eu sei. Eu sei que eu tenho certeza que vai ser de bom. Vai explodir tudo isso aqui. Ai, meu Deus. Vai, Lucas. Vai. É, no final desse aí parece que sempre tem uma bomba, né? Vai. E agora? Eu abro ou não abro, Mamô? Porque eu sei que vai dar ruim. Mamô, sai! Ah, deixa o pop-point. Mamô, sacanagem. Não, não deixa, não. Ai, errei. Ah, Mamô. Ai, que ódio. Ai, socorro! Vai explodir isso aqui. Tá bom. Tá bom. Você que pediu isso, Mamô. Você que pediu. Explodiu? Claro que explodiu. Spawpoint. Tá. Mudei meu local de conhecimento. Droga, agora eu tô aí pra tirar você do Spawpoint. Cadê você? Eu caí. Caí logo no começo. Eu caí no começo. Eu fico nervoso. Tá bom, Maricês? Eu fico nervoso. Cadê você ali? Eu fico nervoso. Ah, eu caí de novo. Eu fico nervoso. Vem, eu fico nervoso. Ah, ah. Lucas. Eu quebrei todos os meus negócios aqui, gente. Ei, não vale. Assim não vale. Passados os métodos maledicentes, não vale. Ai, não, de novo, não. Por que eu tenho tanto azar nesse negócio? Esse black bloco horroroso. Olha, quebrou todos os meus brocos. Spawpoint. Dê Spawpoint. Dê Spawpoint. Acho que agora que você deu Spawpoint? Agora que eu dei Spawpoint. Por quê? Já morrei. Filha da mãe. Mamô, você está libertando a Cube dentro de mim, Mamô. Então é. Mamô, não. Eu tava ali na frente já. Peraí. Esse carrinho não. O carrinho maledicente. Ele tá em cima do lugar que era pra pular. Ah, droga. Não, vai, Lucas. Vai, 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 vai. Agora é a hora de ganhar. Cadê você? Sai. Não, tá, tá daqui. Tô aqui. Tô aqui. Mamô, vou dar a tua orelha. Tá, tô aqui também e vou passar do jeito. Nossa, Mamô, você explodiu tanto com as suas coisas que você explodiu os meus... Você explodiu os meus luck bloc, Mamô. Ai, eu errei. Ai, o que que eu quero fazer? Tinha demo, dois TNT, tudo junto lá. Pula aqui e pula, Lucas. Vai, vai, Lucas. Vai. Meu Deus, sai daqui. Ai, socorro. Peixe horroroso. Peguei, peguei barra de ouro. Peguei barra de ouro. Vai, vai. O que que é isso aqui? Ai, meu slime. Ai, não. Slime nada, é um bloco de diamante. Mamô, você tá tirando... Filha da mãe. Ai! Horrorosa. Horrorosa, Malidice... Ah! Ah, você pegou o braço. Tem que abrir, Mamô. Ah! Tem que abrir. Ah! Não tem essa, não. Nem vem com história. Ah! Ah, não. Ele fechou. Não, sai. Sai. Ai, socorro. Eu deixo de eu aqui. É, tem que me esconder, né, gente? Mas no foto só fez, que eu consegui. Então vem você, vem você. Vem você, vem você, vem você. Vem você, tá? Metade dos meus lucky blocks já estão fora. Vai. Senhor cascudinho. Uh! Uh! Peraí. Vai, Lucas, vai. Deixa eu pegar uma picareta, gente. Picareta, picareta é importante. O resto é o resto. Ah, Mamô. Ah, Mamô, mas você é muito ruim comigo. Eu tô ficando com a picaretinha. Ah, tá me voando de novo isso aqui, Lucas. O que? O que? Sai. Sai. Vai. Tem um blocão aqui. Então não abre. Então morre. Vai, Lucas. Você é muito malvado, Mamô. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Uou. Mano! Que isso, velho? Que isso, meu Paulo? Não, mas ele é maledicente pra caramba. Velho, ele é maledicente pra caramba. Tem um esqueleto montado acima dele. Tipo, um esqueleto mó do mal que fica te matando. Ai, eu não sei se eu te matou. Ele aqui, ó. Ele repelha. Velho, ele repelha. Velho. Velho. Eu tô matando ele. Olha, eu não sei se eu tô ficando trazendo aqui. É um bicho ruim. Olha, ele tá voando, velho. Que isso, que absurdo. Vamos, vamos matar esse bicho. Vamos. Olha. Vamos, porque ele é super do mal. Mano. Velho, não acertei ele. Ele é muito do mal. É tipo, acertei uma hora também, mas ele é muito do mal. Ele é muito do mal. Ele tá ali, tipo, pegando fogo e voando e dando risada na nossa cara. E ele deve ter, tipo, muita regen. Ai, eu caí, eu caí, mamô. Eu caí. Ai, eu caí. Mamô, eu gosto de fazer com esse bicho. Eu vou ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Vai ter que ir embora. Não, isso tá tão errado. Não, isso tá tão errado. Sai fora. Sai fora. Passa correndo, Lucas. Passa correndo. Aqui, abre esse bloco. Ah, velho. Ah, velho. Olha isso, velho. Eu tô com muito azar hoje. Mamô, você tá dando azar pra nós, mamô. Que eu. Eu também tô com azar. Aí sim. Aí sim. Aí sim houve vantagem. Vai. Libera, libera e corre, e corre. Libera e corre. Ai, socorro. Ah, velho, velho. Foi que deu difícil nesse. Eu falei no meu também. Foi que deu difícil. Vai, o que quer? Tá, bloco de quadros. Velho, deu um raio na minha cabeça, velho. Nossa. Nossa. Pera aí, falei da mãe. Ei, o que a senhora já tá fazendo aí? Eu tô fazendo. Ai, errei, 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 errei. Velho, você quase trouxe o comando de bloco que tinha embaixo ali, porque tem uns negócios. Ela morreu, bicho. Ai, finalmente. Agora, o que eu faço? Pelo pelo que. Posso querer não pisar nesse negócio? Que bonitinho. Uma te mata, outra te dá enderpearl e outra te dá náusea. É isso que elas fazem. Você tem que escolher. Eu tô com náusea. Ah, que bonitinho. Ah, pegou a náusea. Peguei, peguei. Peguei a enderpearl também, bubão. Pegou. E eu aqui? O que que eu peguei? Peguei a náusea. Ah, a náusea não. Essa me matou. Bom, então eu já sei qual é que vai. Vai, você vai ter que sentar a enderpearl ali, mamã. É, baby look 23. É bonitinho. Mamã, eu tô com náusea. Nem no normal, eu saio mais na bêbada. Me dá o meu arco aí, rapaz. Roubando o meu arco aí, baby look 23. Aqui, aqui, aqui. Enderpearl. Vamos, mamã. Disputa. Mas eu tinha certo mesmo, trêbada. Ai, passa logo, por favor. Passa logo. Se mata. Vou te ajudar a passar. Vou te ajudar a passar, mamã. Passou, né? Passou agora. Baby look 23. O senhor vai me desejar sorte agora, né, bonitinho? Sorte, Luke. Que 23. Vai sorte, Luke 23. Desde quando você ficou tão boa no arco, mamã. Desde quando você ficou tão boa no arco e flecha. Você era ruim, você era vesga. Eu era. Vai, Lucas. Ai, droga. Me enrosquei e caí. Não, Lucas. Eu não posso deixar a Amanda ganhar. A Amanda não vai ter a primeira vitória dela hoje, gente. Não vai ter. Mamã, leia o chat, por favor. Luke caiu pra fora do mundo. Mamã, leia o chat, por favor. Luke caiu pra fora do mundo. Mamã, leia o chat. Mas é o que tá ali. É o que tá escrito. Não, eu tô escrito parabéns. Dias, você ganhou. Não, não tá, não. Pode que tá. Eu tô aqui primeiro, Lucas. Vai se ferrar. Não, pra mim não tá. Eu pulei de novo. Deixa eu ver. Pra mim não tá. Deixa eu ver. Não tem nenhum parabéns aqui, ó. Por que tá vermelho? Pra mim não tá aparecendo, não. Mas eu ganhei. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Nem veio. Não. Você não tá aí. Não, sai. Não é aí que ganha. Não é. É lá dentro. O que você tá fazendo aí em cima. Não é aí que ganha. Ele colocou só pra pessoa ver. Ah, é sério? Não tá aparecendo pra você? Ah, eu morri. Agora apareceu pra mim. Mas olha aqui, olha o meu vermelho. Pra mim não aparece. Pra mim não aparece. Eu ganhei, mas eu que ganhei dessa vez. Pera aí, tô pulando aí. Mas é, gente. Vamos ser justos. Vai, vamos ser justos. Mamã tava ali de fato. Mamã ganhou pela primeira vez. Eu ganhei. Eu não acredito. Valeu, Eric. Você me deu sorte. Como é que eu pude perder? Isso não é justo. Não, não perdi. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei, ó. Luke ganhou. Não é assim que você faz? Não é assim que você faz suas vitórias? Então é assim que eu vou fazer. Luke ganhou. Parabéns. Não, mentira. Sai, sai. Quebra, quebra. Bom, gente. Mas se vocês gostaram, vai deixando o like de vocês aí embaixo. Porque dessa vez, então, foi a vitória da Momozinha. Se vocês gostaram, larga aquele likezão bonito aí embaixo pela primeira vitória do Tindinha. Pois é, Momo. Hoje você tava boa na vitória. Parabéns, Momo. Eu lhe parabenizo pela sua vitória. Galera, é isso. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí também. Se vocês também tem mapa pra mandar, manda aí pra gente. É só mandar lá no nosso Twitter, no nosso grupo do Facebook, que a gente fica muito feliz em fazer. E muito obrigado, Eric, pelo seu mapinha lindo, maravilhoso. Isso aí. Momo, deixa eu ficar aqui no Mundo Viva. Tchau, gente. Que a gente veja até o próximo vídeo. E tchau, babylook23. Desculpa, cara. Você não me ajudou a ganhar. Foi mal. Dessa vez, Momo ganhou. Tava na hora também, né, Momo? Tava mais do que na hora já, né? Não tinha ganhado. Você que tinha roubado. Não tinha ganhado. Não tinha ganhado. Isso é uma licença sua e dos marmotinhos que torcem pra você. Não tinha ganhado. E falou, gente. Fui. Tchau.